Olá pessoal, 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 tá bem, boa tarde, bom dia, noite, meu nome é Okaio, meu nome é Okaio, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, esse aqui é um AF de Star Wars, da Clone Wars, episódio de quarta temporada, episódio de onze, começou horrível, mas enfim, vai assim mesmo, bem, mais um AF pra gente, nesse AF aqui eu fui ler a frase, eu olhei, cara, tradução tem nada a ver com a frase, mano, é, eu não sei o que deu na cara, na telha, na cara, na telha do peão pra fazer, desculpa, não quero ofender, mas é diferente demais a sua tradução, tá bem diferente, eu acho uma interpretação bem complicada, mostrando a frase pra vocês, é essa aqui, tradução relativamente literal, próxima literal fica, da onde nós viemos sempre reflete para onde nós estamos indo, ou algo próximo é a nossa origem sempre reflete o nosso resultado, pode dizer assim, come from, não, o nosso destino sempre é, o nosso destino objetivo sempre refletir, ou ser um resultado, ou uma implicação da onde a gente veio, mais ou menos isso, eu não sei traduzir isso direito, Google Translator também trazia um jeito meio estranho, a tradução do Google Translator foi, para onde estamos indo, reflete de onde viemos, mas faltou o always ali, ele não considerou o always, então, para onde estamos indo, sempre reflete de onde viemos, eu acho que essa tradução do Google Translator é interessante, a tradução do Legender, nosso objetivo sempre reflete o caminho percorrido, nosso objetivo sempre reflete o caminho percorrido, não pode usar essa palavra, cara, objetivo não ira, eu achei a palavra objetivo complicada, porque objetivo quer dizer mais do que caminho, é mais estruturado, é mais denso, não é legal, se a gente pegar a frase, da onde estamos vindo, para onde estamos indo, para onde estamos indo, não é o nosso objetivo, é o lugar, para onde estamos indo, pode ser entendido como objetivo, pode, eu aceito, mas é estranho, eu achei muito estranho, talvez esse seja o sino chato pra cacete, mas nosso objetivo, cara, não cola, eu não traduziria assim, mas enfim, traduzindo de maneira mais literal, o mais próximo ao inglês, ficaria, da onde viemos, para onde estamos indo, é local, é estamos, é coletivo, não é individual, para onde estamos indo, uma direção, uma localização, pode ser geográfica, pode ser moral, pode ser ideológica, pode ser intelectual, pode ser qualquer coisa, estamos indo em alguma direção, ponto é, esse lugar, para onde estamos indo, não é o nosso objetivo, é aonde estamos indo, apenas isso, estamos chegando lá, ah, eu vou mudar de cidade, estou indo para outra cidade, não é meu objetivo, individual, individual, de coração, mudar de cidade, é diferente, não é nosso objetivo, tipo, assim, eu tenho ambição forte de, sei lá, conquistar Roma, nossa, conquistar Roma, tá, beleza, não é para onde estamos indo, eu estou indo para Roma, é muito diferente de que eu tenho o objetivo de chegar em Roma, é parecido, mas é muito diferente, é, o objetivo é uma coisa muito mais densa, muito mais, assim, cara, desejo, então, concordo com essa utilização do termo, estranho, ele destona a frase, a frase, ela parece muito mais, é, impiedosa, imperiosa, aquela frase mais neutra, a frase, como objetivo, ela fica uma frase muito mais pé no chão, pé no chão, no sentido de que, é, eu quero, ou nós queremos, ponto final, ah, não, para onde estamos indo, beleza, para onde estamos indo, nosso resultado, nosso desfecho, a, nosso destino, reflete, sempre, reflete, sempre, reflete, de onde viemos, aí é o ponto central, ponto central, de onde viemos, de onde viemos, a questão é essa, quem é você, quem é a coletividade, e para onde essa coletividade está indo, digamos assim, ah, somos judeus, estou usando o termo rio, nossa, porque eu falei judeu, vem na cabeça, da Alemanha, enfim, digamos, eu vou usar esse exemplo horrível, horrível, mas vou usar, de onde viemos, da, da tortura, da guerra, do sofrimento, é, da exclusão, segregação, do ódio, de uma, de um contexto de sofrimento, tá, viemos desse contexto, reflete, para onde estamos indo, para onde estamos indo, é no reino de Israel, reino de Israel, país de Israel, alguma coisa do gênero, estamos indo para Israel, nossa terra, nosso território, exemplo horrível, tá, mas eu vou usar, de onde viemos, reflete, para onde estamos indo, ou para onde estamos indo, reflete, de onde viemos, frase intercambiável, então, sempre reflete, tá, é tipo, é, 1 mais 1, igual a 2, ou equivalência, não tem como não ser equivalente, é tipo assim, isso aqui, é aquilo ali, isso aqui, nesse lugar, é aquilo ali, naquele lugar, então, toda vez que vamos pegar os judeus, num campo de desastres, sendo torturados, amaldiçoados, destruídos, na segunda guerra mundial, eles chegam no lugar, um objetivo, nesse caso, um lugar de morada, um lugar de país, esse país reflete, de onde eles vieram, eu vou usar essa metáfora, porque os, o país Israel, faz coisas complicadas, com a Palestina e com os árabes, então, nesse sentido, o de onde eles vieram, reflete, e sempre reflete, o resultado que eles estão indo em direção a ele, o resultado é efetivar o trauma, efetivar a cicatriz, efetivar o sofrimento, causando sofrimento aos outros, é como se fosse uma bola de neve, como se dente por dente, olho por olho, é como se fosse aquele esquema de, os escravos libertam, escravizam os escravos, para si, usam, tem escravos, os escravos libertam, tem escravos para si mesmos, a lógica é essa, você veio do inferno, você é o inferno, e você reflete e propaga o inferno, então, essa frase tem essa tendência, não estou dizendo que eles sejam 100%, todo mundo, não é nada disso, estou dizendo que em grande amplitude, em espectro amplo, em espectro coletivo, o coletivo, no sentido de todo mundo, é o resultado da coletividade, reflete o trauma da coletividade, então, para onde estamos indo, ou seja, não interessa em qual lugar estamos chegando, a gente está carregando a herança maldita, a bagagem, o sofrimento, a tragédia, nas nossas costas, e essa tragédia, ela está sendo utilizada como combustível para nossas vidas no presente, isso é o central, isso é o central por quê? Um país que foi dizimado, ou um povo que foi dizimado, ou uma pessoa que foi agredida e violentada, tipo uma criança, tipo um adolescente na escola, tipo um relacionamento abusivo, afetivo, para onde você vai, reflete de onde você veio, digamos que você não vá maltratar alguém ainda, porque você teve um relacionamento afetivo abusivo com 20 anos, rebentou contigo, você ficou deprimido, depressivo, demorou 3 anos para superar, olha lá, não superou até agora, seu próximo relacionamento, não necessariamente você vai ser abusivo, mas você vai ter cicatrizes do relacionamento anterior, e o caminho que você está efetivando, direcionando, realizando, estando nesse caminho, que é a vida, que é uma outra relação, essa outra relação é para onde você está indo, essa outra relação ela vai ter a bagagem da relação anterior, é entendido como características e peculiaridades psicosomáticas, psicosomáticas, não sei, de comportamentos traumatizantes ou traumatizados da sua experiência anterior, pode ser que você se torne violento, pode ser que você se torne intolerante, pode ser que você tenha muito medo e muita ansiedade, muito, às vezes, várias características podem ser, depende muito de quem você é para as características se manifestarem, se você tem tendências violentas, você pode ser violento, se você tem tendências melancólicas, você pode ser depressivo, se você tem tendências de baixa autoestima, você pode ser asfixiante, grudento, entre outras coisas, num relacionamento. Ah, digamos que isso não acontece em relação ao meu relacionamento afetivo, mas acontece em relação ao meu trabalho. O que você trabalhou na sua vida? Ah, eu trabalhei de tal e tal coisa, como é que foi a sua relação com o patrão? Tal e tal jeito. Então, para onde você está indo? Para o próximo trabalho, para a próxima coisa, só que sempre vai refletir de onde você veio, por quê? Porque você é estruturado de acordo com o passado, você é reflexo do passado. Ou nós, no caso, coletividade. Como era trabalhar naquela fábrica ou naquela escola? O como você se moldou depende do ambiente, o como o ambiente te moldou. E o como o ambiente te moldou reflete as suas potências ativas ou passivas ou consequências psicológicas ou morais ou de valores que você vai abraçar no futuro, que é para onde você está indo. Isso acontece muito em faculdade. Você entra na faculdade, você se torna um revolucionário ali por causa do ambiente. É divertido, na verdade. Para onde você vai? Tentar mudar o mundo e bater a cabeça na parede, porque o mundo não é a mesma coisa que a faculdade. E o mundo é muito brutal, é muito jogo de poder. Mas isso aí é um pouco do assunto, né? Enfim, você está indo para um contexto de jogo de forças diferenciado. Mas você vai manter a sua ética, as suas propostas, a sua ideologia, a sua vontade, os seus valores. De onde você veio? Ah, eu nasci numa família conservadora. Você vai ser um adulto conservador? Provavelmente. Ah, eu nasci numa família muito libertária, muito... Bom, isso acontece engraçado que às vezes você tem um pai muito... Família muito libertária, disposta, progressista, e você é conservador. Isso é com a minha irmã. Acontece isso. Não que minha família fosse muito conservadora. Na verdade, muito libertária não era, não. Não tão progressista, mas enfim, coisas aleatórias. Você se torna um pouco conservador. É estranho. Bom, às vezes o efeito colateral não é necessariamente a propagação do mesmo efeito, mas sim o seu oposto. O que é compreensível também. Então, depende muito de quem você é para o resultado se efetivar. Pode ser que, probabilisticamente, se você tiver certas características, se você nasceu em certas circunstâncias, você se torne, possivelmente, o reflexo daquilo de onde você veio. Normalmente, com relações a coisas negativas. As coisas positivas, elas tendem a... Tipo assim, ah, eu não gosto do sofrimento da liberdade. Então, eu vou ser uma pessoa conservadora, uma pessoa restringe a minha liberdade para poder me defender da realidade. Então, a liberdade te machucou. Pode ser isso também. Ser reativo. Mas de onde você veio? Num contexto de liberdade. A liberdade causou mal? Causou mal. Então, você faz o que e inverte. Pode ser isso. Ou pode ser que a liberdade te causou muito bem. O que acontece quando ela causou muito bem? Você propaga. Eu nasci numa família conservadora e era rico e era feliz. Então, eu posso ser um conservador rico e feliz depois. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma negatividade para estirpar. A negatividade não existe. Então, eu mantenho a positividade. A positividade é a manutenção daquilo que eu era. Aí sim, para onde eu estou indo, eu estou carregando a história e o reflexo de onde eu vim. Tradicional. Isso acontece. Então, a gente repele o negativo e defende o positivo. Ou repele o sofrimento e defende a felicidade. Ou algo próximo a isso. Tem isso. Então, mas isso é objetivo? Não. Nosso objetivo sempre reflete o caminho percorrido? Não gosto da palavra do adjetivo. Não gosto. Não gosto mesmo. Estou com o pé atrás com a palavra. Porque é muita intenção. Muita intenção de eu vou fazer. E não. Aqui é mais tipo assim. Acontece. Estou caminhando em direção a alguma coisa. Não é eu desejo essa alguma coisa e ponto final. É bem diferente. Mas sim. Sempre reflete o caminho percorrido. No caso, o caminho percorrido é de onde viemos. O caminho percorrido é de onde era o passado. Então, o caminho percorrido funciona. Como sinônimo de de onde viemos. Mas para onde estamos indo não funciona como sinônimo de objetivo. Porque o objetivo é muito determinante. Isso que me incomoda. Perdão pelo Legendary. Acabei ofendendo. Foi mal. Foi grosseiro. Mas não dá. Não dá. Eu acho, pelo menos. Mas essa. Essa frase de Star Wars. Episódio 11. Da quarta temporada. Era Clone Wars. É legal. Porque ela mostra. Assim. Ela ilumina. Uma autocompreensão. Um autoconhecimento. Sobre a sua circunstância no presente. Você analisando. De onde você veio. E o que te trouxe mal. E o porquê. As pessoas que sofrem são pobres no passado. Quando adquirem riqueza. Elas acabam deixando de serem. Se identificar com os pobres. Porque elas negativam a pobreza. E se isolam da pobreza. E se veem como uma outra classe. Digamos. Iluminada. Rica. E tendem a menosprezar a pobreza. E a não ajudar a pobreza. É estranho. Acontece isso. É a mesma coisa com acadêmica. Eu já vi muito aluno. O aluno não é colega de faculdade. Veio da periferia. Aprendeu o iluminismo do conhecimento na faculdade. Ignora a cultura periférica. Ou pelo menos floreia ela de um outro ângulo. Se torna elitista. No certo sentido. Um. Como é que é o nome? Uma elite intelectual. E não dialoga direito mais com o berço. Com a origem. Por quê? Porque repudia o negativo. Repudia a dor e o sofrimento. Não que tenha sofrido. Ou sentido dor. Mas repudia aquilo que é entendido como inferior na sociedade. Que é a origem dela. E engrandece aquilo que é superior. Que é a academia. Que é a faculdade. Isso é um sintoma natural. Ou seja. A consequência dela ter vindo de uma situação precária. E ela ter entrado num percurso de, digamos, adquirir recursos. Adquirir intelectualidade. Recurso financeiro também, às vezes. Mas, enfim. Bagagem de cultura. Bagagem acadêmica. A bagagem acadêmica guia ela. E a consequência da bagagem acadêmica faz ela negar o caminho inicial. E direcionar-se. Sem objetivo. Mas direcionar-se num caminho diferente acadêmico. É estranho. Acontece. Nem sempre. Às vezes a pessoa retoma a bagagem. Se dialoga com a periferia. Volta pra comunidade. Mas é meio que a metáfora ilustra um pouco isso, sabe? Mas é muito caso. É muito particular caso a caso. Não dá pra generalizar nem lascando isso. Mas é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. 15 minutos já. Parar por aqui. Falou, Zay. E até mais.